A Polícia Civil de Joinville recuperou uma máquina de tomografia, uma máquina que vale 700 mil reais. A polícia disse que as pessoas que estavam em posse desse equipamento, né, estavam tentando vender a máquina. Mas que história é essa, Felipe? O crime agora chega numa máquina de tomografia, cara? Que situação é essa? Fala, Felipe, nosso unipresente. Tá trabalhando bastante hoje, hein? Vamos lá. Sempre, né, Juno? A gente, né, nossa equipe. E é impressionante, é aquela famosa pilantragem, gente cara de pau, gente safada. No caso, são os proprietários de uma clínica médica, clínica esta que tinha sido fechada recentemente. E dentro dessa clínica havia a máquina de tomografia, avaliada em quase um milhão de reais. Essa máquina de tomografia, ela havia sido alugada pelos proprietários. E eles simplesmente já não estavam pagando o aluguel desta máquina, como também pegaram ela como se fosse deles ali, e esconderam em um galpão e estavam preparados para vender esta máquina em um mercado paralelo. Ou seja, a Polícia Civil entrou no caso depois que os verdadeiros donos da máquina de tomografia perceberam que simplesmente os proprietários daquela clínica desapareceram do mapa. Então, a Polícia Civil começou a realizar uma investigação mais aprofundada, disse que já reuniu material probatório de que fato os proprietários tinham pegado esta máquina, escondido essa máquina e, na sequência, eles iriam vendê-la. E aí, em um galpão específico, ela foi encontrada, recuperada e já devolvida ao verdadeiro dono. Outras máquinas também foram encontradas nesse mesmo galpão. Agora, a Polícia Civil vai investigar se essas máquinas também foram furtadas, posso assim dizer, por esses proprietários e saber também qual é a procedência desses materiais todos que já foram encontrados e catalogados, inclusive, viu, Juno? Então, é uma questão impressionante. O pessoal está furtando até mesmo máquinas de tomografia, algo tão específico. Eu, pelo menos aqui na Tribuna do Povo, não tinha falado um caso igual a esse. É um tipo de crime que se enquadra no estelionato. Estelionato porque eles enganaram o verdadeiro proprietário, já não estavam pagando o aluguel e aí iam ganhar um dinheirinho a mais ali vendendo essa máquina de tomografia no mercado paralelo. Mas a graça acabou, produto apreendido. Agora, a Polícia Civil deve, em uma nova fase aí de ação, prender os responsáveis por esse crime. Volto com você. Obrigado, Felipe Bambassi, pelas suas informações. A qualquer momento, o Felipe pode retornar com mais informações, inclusive, em relação a esse caso. Que situação, hein? Uma máquina de tomografia, os caras tentando vender, como se fosse assim qualquer coisa, né? Situação, R$ 700 mil. R$ 500 mil. R$ 500 mil. R$ 500 mil. Obrigado.